Tem dia que você tá com vontade de treinar, né? Aí você liga o Netflix e a vontade passa. Thalita e Ronaldinho, pela Beast TV, venha pra mais um treino de costas e bíceps, porque aqui a gente tá querendo sair da jaula e virar macho fêmea. O que é isso, gente? É o Highland? Eu tô num desânimo, desgramado. Nem um pouco afim de fazer, eu tô desanimado. Vamos animar. Põe o espírito aí. Põe o espírito do ar em você. Coloquei. Deu certo? Não, deu certo, né? Ah, desanimado. Ah, porque assim, vamos Ronaldinho, vamos Ronaldinho. E aí ela fica assim, não, vamos não, Ronaldinho. Vamos não. Isso é o capeta, tá? Capeta da academia. Ah, quem é? Ah, quem é? Ah, quem é? Ah. Ah. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 É mais fácil do que falar assim, vamos subir, vamos subir, não, op, 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 vai parecer que você é americano. Qual é a disposição de hoje, como é que tá? De 1 a 10, qual a disposição sua de hoje? Ah, hoje tá 7. Seu c***. Eu já fiz re... é, a minha disposição tá melhor do que a sua, sua cara tá tipo assim, um c***, um c*** pano manga de canudinho. Gente, eu vou falar um negócio aqui rapidinho e eu quero que vocês levem na esportiva. Não vai levar. Quando fala assim, eu vou falar um negócio, mas você não se ofenda não, tá? Então é melhor nem falar, porque vai se ofender. Ah, ok. Mas eu vou falar mesmo assim. Gente, hoje eu tava pensando, eu vi muitas pessoas que têm medo de arroz e de feijão e de carboidrato. E eu fico com dó dessas pessoas, porque eu tô comendo arroz e eu fico assim, nossa, arroz é bom demais, arroz. Eu sou apaixonada com arroz. E você fica aí com medo de comer arroz. Tem demência? Cara, carboidrato até é vida. Se você não come carboidrato... Você não vai ter energia nem pra fazer sexo. Que alma gostosa. Não dá pra nada. Não dá nem pra pensar quando você não tem carboidrato. Sabe por que você ainda não arruma um namorado? Ou sabe que você não conseguiu o trabalho do seu sonho? Que você não tá comendo carboidrato. Você fica com essa pessoa mal-humorada que ninguém quer ficar perto. Exato. Sabe por que eu sou feliz, alegria, humor o tempo todo com o Ronaldinho? Por quê? Porque você namora comigo. Não, porque eu como carboidrato. Eu vou cortar os carboidratos porque eu tô muito feliz. Pelo menos você fez. Fez a postura certinha. Tá morta. Tá morta. Agora a gente não tá assim, tum, 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 tum. Graças a Deus. Agora eu tô assim, bora. Colocar um sertanejo aqui e ver se eu animo. Colocar um Pablo Vittar que talvez eu animo. Que demais. Pegar as costas lá que tá escorrendo, ó. Só na frente que tá dando pra ver mais ou menos uma sombra. Mas aí não, assim não dá, não. Assim só parece que você tá gordo mesmo. Bora, Ronaldo. Eu acho agora vai dar pra ver as costas. Você filma lá pra ver. Tá. Mas acho que tá melhor que a sua. Tá bom, tá. Nunca verás. Nunca verás. Não, talvez um dia. Tá enorme. Tá do tamanho daquele menino aqui. Highland. Já dá pra você competir com o Highland. Gigante. Mutante. Acho que se você esforçar um pouquinho, você ganha dele. Vai, vai, vai. Vai, faz mais dois aí. Esses dois que vai contar. Vai. et? Não, talvez. Não, talvez. Não, talvez. Não, talvez. Não pudesse. Não, talvez. Eu não me lembro. Eu vou.. Música 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 Sabe como você está com vontade de treinar? Não é hoje o meu dia Que merda, hein? Acho que é sede também Eis que ele pediu água, aqui está a água E agora, vamos treinar igual homem? Não dá pra até resetar o treino Dá um restart aí e vou começar de novo Tô falando do relacionamento Não é nem vontade de não treinar Eu quero treinar, todo dia eu fico com vontade de treinar Só que eu não tenho vontade de sofrer Ah, ok Eu não estava com disposição para treinar De 1 a 10 eu estava ali mais ou menos, menos 2 Você não comeu arroz não? Eu não comia aquele arroz união que você fez Não Porra Mas é que negócio Depois que você termina o treino você fala É que treino bosta Glória a Deus, você fez Não, mas pelo menos você fez Sabe o que? Que se não tivesse feito Amanhã eu ia me sentir mais bosta ainda Imagina, ia virar uma diarreia Nossa, que dia, hein? Que projeção É só Calabestivi Vai ver se eu tô na academia, um beijo, um queijo Falou Fui Eu tenho experiência própria em questão disso de carboidrato Sabe o que? Quando eu não comia carboidrato Eu... Você era solteira Eu era solteira, infeliz E não tinha uma motivação pra mim vir Nem pra academia eu não tinha Hoje em dia eu como, sou feliz Ter o namorado mais lindo do mundo Eu comia arroz antes de vir, tá vendo? Carboidrato fez efeito Fez efeito, até mentindo agora Isso Se você tá precisando de ajuda em questão Você não tá com zero carbo, cara Zero carbo não é vida Vem fazer parte do time Bela Bisque Você vai ver Você vai comer carboidrato e ainda ter resultado Vai aumentar o peso aqui então pra você? Aumenta Vai continuar pequeno Nunca coisa grande do Ronaldinho maior do que eu É a cabeça Não, é o cabelo do subaco É verdade Parei de gritar, minha força saiu Aí eu falei, nossa, tô gritando alto Tem que gritar mesmo Não tem que tá nem aí com os outros da academia Se alguém me reclamar, falar Desculpa, não vou gritar mais Aí você grita de novo Tchau 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 Tchau